O restaurante vai permanecer fechado durante as férias dos 32 funcionários. Hoje foi o último dia de funcionamento antes do recesso. O restaurante popular serve em média 1.200 almoços por dia, a R$ 2,00 cada. O cardápio é balanceado, preparado por uma nutricionista. É uma opção barata para quem trabalha no centro e não pode ir almoçar em casa. Nem tem condições de arcar com a despesa de um restaurante convencional. De acordo com o secretário de Assistência Social, Rodrigo Labiac, o funcionamento do restaurante não deve ser alterado no próximo ano. E durante o recesso será feito um planejamento para melhorar o atendimento em 2017.